Tá uma da reação, mas eu vou cantar uma minha, uma que eu fiz Que eu ajudei a fazer, que é quando a chuva cai Bonitinho, isso aí foi o primeiro lugar na rádio, na época que deu, rapaz Ô Márcio, enquanto você canta, eu vou lá ficar junto no sorteio, beleza? Se eu lembrar da letra, eu sou uma fiascada aí O povo da reação em cadeia ligada, a galera que pediu aí também Vamos ver se eu lembro, essa é linda demais E é do Tata também Você nunca quis saber por quê Eu lhe dei as costas antes do amanhecer O seu nome está no mesmo lugar É difícil esquecer E quando a chuva cai, eu lembro de você Os dias de silêncio me fazem enlouquecer E quando a chuva cai, dentro de mim Há um delírio em silêncio Eu delírio em silêncio Você ainda espera o amor ideal A verdade se corrompe, mas o fim é sempre igual Nos amamos muito mais o amor que pode nos oferecer E quando a chuva cai, dentro de mim Há um delírio em silêncio Eu delírio em silêncio E quando a chuva cai, dentro de mim